O senhor falou da importância que tem a floresta em pé como fator econômico, especialmente para a população da Amazônia, lá no seu estado também é o Amazonas. Mas em que o texto garante exatamente que ela seja fator de geração de renda, de emprego para essas populações? Se o tempo, e você me permitir, eu vou dar dois exemplos. Um na Amazônia e o outro na Mata Atlântica. Veja, existem regiões da Mata Atlântica em que a agricultura está sendo praticada em terras de baixa aptidão para a agricultura, ao ponto de que a renda per capita anual desse pequeno produtor não chega a R$ 150 por hectare ano. Baixíssimo. Baixíssimo. Ora, se aquela área que está degradada, que muitas vezes foi desmatada além do que o bioma permitia e que, portanto, gerou um passivo ambiental, se aquilo for transformado em uma reserva legal e ele puder ser remunerado pelos serviços ambientais que ele presta, e isso já está acontecendo em alguns lugares por movimentos municipais ou por movimentos estaduais, no caso do Estado do Amazonas, inclusive com o programa Bolsa Floresta, que nós implantamos e que já beneficia hoje mais de 6 mil famílias, portanto, mais de 35 mil pessoas já melhoraram sua renda a partir de uma Bolsa que controla e diminui o desmatamento dentro das unidades de conservação em terras públicas estaduais. Qual é o valor da Bolsa? R$ 600 por hectare ano. Para que você tenha uma ideia, a renda per capita dentro da floresta, pelos caboclos, pelos ribeirinhos, pelo IBGE, não chega a meio salário mínimo por ano de renda per capita anual. Portanto, ao dar R$ 600 para estas pessoas, nós estamos, às vezes, mais do que dobrando a renda per capita. Para quem não vive na floresta, para quem não vive essa realidade, parece muito pouco ou quase nada você adicionar R$ 600 por ano. Agora, com o Bolsa Verde, nós estamos adicionando, num programa do governo federal, que está dentro do plano do Brasil Sem Miséria, adicionando uma Bolsa dentro das unidades de conservação do governo federal, no valor de R$ 1.200 por ano. Ora, isso vai fazendo com que a renda per capita melhore dentro da floresta, melhore dentro das pequenas propriedades rurais, fazendo com que não haja mais pressão de aumento de desmatamento em áreas de baixa aptidão agrícola, onde desmatar é um mau negócio. Eu costumo dizer que ninguém desmata porque é mais inteligente ou porque é mais burro do que ninguém. Uma vez eu era governador do estado do Amazonas e falando e debatendo com a comunidade do Alto Solimões sobre o tema, uma índia virou-se para mim e disse assim, olha, governador, o senhor está falando muito sobre castanheira, o senhor está falando muito sobre andiroba, sobre copaíba, árvores que podem ser manejadas na Amazônia, mas não devem ser derrubadas. Mas se esse meu curumim aqui, que é o garoto, que é o menino, estiver chorando com fome, entre esta árvore e a fome, eu vou alimentar meu filho, se alguém aparecer aqui para comprar. Portanto, acima de tudo, o desmatamento, a pressão sobre a floresta é uma questão econômica e social, com consequências ambientais gravíssimas. E esses incentivos econômicos e financeiros vêm exatamente em uma resposta em relação a isso. O outro exemplo que eu ia lhe dar é com relação ao açaí, que é uma fruta conhecida hoje no Brasil e no mundo, e apreciada por milhares de pessoas nesse país e fora do Brasil. Ora, o açaí é produzido basicamente dentro de áreas de reserva legal, porque ele é nativo na Amazônia. Portanto, ao proteger a reserva legal das palmeiras, nas áreas alagadas, etc., você está protegendo o açaí, que é fonte de renda para centenas de milhares de pessoas no Amapá, no Pará, no Amazonas, no Acre, em vários estados da Amazônia, onde o açaí é endógeno, é nativo da região. E, ao mesmo tempo, você está estabelecendo incentivos econômicos para que esses produtores possam melhorar a sua renda sem que isso implique em mais pressão e mais destruição sobre a floresta. Senador, o texto aprovado do Código remete determinadas situações, a decisão sobre elas para os conselhos estaduais ou para os estados. Isso aí, pela diversidade do Brasil, pela diferença de orientações políticas que há nos estados, não poderia gerar alguma dificuldade? Ou você acha que isso pode ser superado? Se fosse uma delegação pura e simples, sem nenhum parâmetro, sem se estabelecer os limites, eu diria que sim. Mas a verdade é que o Código Florestal estabeleceu os parâmetros. Tem uma regra. Tem uma regra geral que deve ser adequada e apenas as exceções é que poderão ser estabelecidas ou por ato do Poder Executivo Federal ou por conselhos deliberativos estaduais aonde a sociedade civil e o poder público estão representados. O senhor poderia dar um exemplo dessas exceções? Vou dar um exemplo claro, por exemplo. No ato, por exemplo, das insensões econômicas e financeiras. Ficará, dependendo de ato do Poder Executivo, os mecanismos que vão remunerar, por exemplo, o sequestro de carbono, que é uma das fases mais importantes da mitigação do aquecimento global. Sem ele, nós não criaremos um mecanismo de mercado que vai valorizar a floresta em pé. É indispensável dizer isso porque é uma questão técnica, mas que é fundamental, é vital. E, no entanto, a presidenta Dilma, e por isso disse ainda há pouco, que a partir do Código ela tem os fundamentos dos incentivos econômicos, dos serviços ambientais estabelecidos, dos incentivos financeiros estabelecidos e ela, por ato do Poder Executivo, poderá estabelecer os mecanismos de como fazê-lo. Agora, vamos tratar, por exemplo, das recomposições nas margens dos rios. É óbvio que, falando da Amazônia, por exemplo, a Amazônia tem rios que têm 5, 6, 7, 8, 10 quilômetros de largura. Pois é. Ora, se nós estabelecêssemos uma regra geral para esses rios, na área das margens dos rios, onde a população ocupa as margens do rio e produz, mas produz de maneira de subsistência. Eu vou dar o exemplo do Amazonas. O Amazonas tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Vivem na cidade de Manaus, que representa menos de 1% do território do Estado, portanto, representa menos de 150 mil hectares, 2 milhões de habitantes. E em todos os outros, 149 milhões 800 mil hectares vive um habitante por quilômetro quadrado. Portanto, quando nós falamos da densidade demográfica do Amazonas, nós incluímos os centros urbanos. Quando nós excluímos o centro urbano, sabe para quanto vai a densidade demográfica no interior da floresta? Para menos de 0,3 habitantes por quilômetro quadrado. Baixíssimo. Portanto, baixíssimo. Se nós não criarmos uma regra que seja execuível, e se nós colocarmos todos esses caboclos, todos esses ribeirinhos na ilegalidade, nós estaremos cometendo um crime, contra os guardiões do maior patrimônio brasileiro. Porque são esses homens e essas mulheres que vivem na beira dos rios, que vivem nos barrancos, que vivem nos lugares mais longínquos desse país, que protegem e guardam o maior patrimônio que o povo brasileiro possui, que é a biodiversidade da Amazônia, que é a floresta amazônica. Eles não destroem, eles vivem lá milenarmente. Se você chegar em determinadas regiões onde as comunidades indígenas estão estabelecidas, eles vivem lá antes de nós chegarmos, nós da civilização branca chegarmos. E, no entanto, eles não destruíram. Com as mesmas práticas. Com as mesmas práticas e com uma tradição milenar desta cultura. Portanto, é preciso respeitar estas desigualdades e estas diferenças. Além do que, o Brasil tem hoje seis biomas diferentes. Você tem o bioma amazônico, você tem o bioma da Caatinga, você tem o bioma do Cerrado, você tem o bioma da Mata Atlântica, você tem o bioma do Nordeste, aliás, eu já disse, da Caatinga, você tem do Pantanal e da Amazônia. Portanto, esses seis biomas são fundamentais que sejam estabelecidos seus parâmetros e as suas diretrizes. E aí, cada Estado que pertence a esses biomas, dentro dessas diretrizes e desses parâmetros, poderá analisar a excepcionalidade de acordo com a delegação do Código Florestal, respeitando o que está feito no Código de Pacto Federativo Brasileiro, que é a Constituição. Ou seja, a Constituição estabeleceu, que é o nosso Pacto Federativo, de que a concorrência do meio ambiente é comum, a competência é concorrente. Portanto, a União tem competência, os Estados têm competência e os municípios também. E o Código Florestal veio agora, na matéria das propriedades privadas e nas matérias da propriedade rural, estabelecer os parâmetros e as diretrizes. Muito bem. Senador, nosso tempo se esgotou. Gostaria de agradecer a sua presença, o esclarecimento que nos trouxe. Estaremos aqui acompanhando esse debate que ainda vai transcorrer sobre os desdobramentos da aplicação do novo Código. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a TV Senado por democratizar esse espaço tão importante para o conhecimento geral da nação. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado também a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar esse ou outro programa da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br.tv Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto